E esse homem, esse homem está preso, reportagem de São Paulo inédita pra você que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta. Segundo a polícia, depois de matar a própria filha de 8 anos e colocar fogo na casa da família, André de 43 agredia a esposa. A mulher saiu de casa, mas não conseguiu levar a filha. A justiça proibiu André de chegar perto da mulher e ele planeja vingança. Vem pra mim, por favor. A esposa estava morando na casa da mãe, perto de onde o André vivia com a filha. Ela acordou com o barulho de uma explosão e viu que a casa onde estava o ex-marido e a filha estava pegando fogo. O incêndio foi controlado, mas no quintal... Me dá a imagem, por favor. No quintal, os bombeiros encontraram o corpo da pequena Ana Esther. A polícia disse que André abusou e matou a filha pra fazer a mulher sofrer. Me disse, não merece prisão perpétua. As atrocidades que este homem cometeu deixaram perplexos até os policiais mais experientes. Uma pessoa que nada a ver, que não tinha nada a ver fazer isso com uma menina de 8 anos, matar a própria filha. A filha dele, Ana Esther, de 8 anos, foi a última vítima. André Pedreira de Oliveira, de 43 anos, já havia sido preso por mais de 10 anos por cometer outros crimes brutais. Um dos crimes foi o violento abuso sexual de uma mulher em São Bernardo do Campo, na região do ABC. Ele ainda tentou matar a vítima. André também já havia sido detido por uma tentativa de estupro em Taubaté, no interior do estado de São Paulo. E há 5 anos, ele matou um homem aqui na cidade de Ibiúna, na região de Sorocaba. Na época, ele contou aos policiais que a vítima tentou roubá-lo. E por isso, atingiu esse suposto assaltante com um golpe de machado. Em seguida, ele mesmo entrou na delegacia, se apresentou e contou essa sua versão do crime, para a desconfiança dos policiais. Anos depois, o pedreiro voltou à mesma delegacia, desta vez para fazer uma queixa contra a esposa. Depois de deixar a penitenciária, André casou, teve uma filha e constituiu uma família. Mas, após vários anos de união, o casal estava se separando. E no começo da semana, André trouxe a menina de 8 anos para o distrito policial, pois queria denunciar a esposa por abandono do lar e da filha. Ele queria orientações e foi orientado a procurar um advogado, porque eles estavam se separando, e que fosse até o conselho tutelar também para ver, porque ele queria ficar com a criança, com a menina em casa. Mas a esposa dele também havia procurado a ajuda da polícia. Na terça-feira, ela esteve aqui, onde ela realizou, foi feito um BO de ameaça, e onde ela solicitou as medidas protetivas. Há três dias, André recebeu a visita de um oficial de justiça, informando que ele estava proibido de se aproximar da mulher. Durante esse processo de separação do casal, a esposa de André já não estava mais em casa. Ela estava ficando com a mãe, que mora bem próximo. Ela contou aos policiais que, por volta das duas horas da manhã, acordou com o barulho de uma explosão e também sentiu um forte cheiro de fumaça. Depois, percebeu que era a casa da família dela que estava pegando fogo. A mulher ficou desesperada, pois o marido e a garota, a filha do casal, estavam na residência. Os bombeiros apagaram as chamas e a mulher teve que ser amparada pelos familiares. Depois que o fogo foi controlado, os bombeiros encontraram o corpo da menina enrolado em um cobertor em frente à residência. A garota havia sido morta asfixiada e o corpo ainda apresentava sinais de violência sexual. Quando os bombeiros chegaram, André já não estava mais no local. Depois do incêndio, André saiu do local e tentou se esconder em uma mata que fica atrás deste campo de futebol. Campo que fica bem em frente à residência. A polícia chegou rápido, quase junto com os bombeiros. E vizinhos comentaram que viram ele tentando entrar no matagal. Inclusive, os policiais encontraram aquela camiseta branca lá em meio ao campo. E as testemunhas confirmaram que essa roupa era mesmo de André. Os policiais sabiam que ele estava por aqui, por perto. Madrugada, tudo escuro. Mas os PMs conseguiram achar uma trilha, um caminho de pegadas até onde ele estava escondido. Nós temos que parabenizar pelo trabalho deles e a insistência das duas equipes que estavam lá. Permaneceram no local, começaram a procurar. Apesar de ser de madrugada, conseguiram ver um atalho onde estaria o chão pisado. E seguiram por esse atalho. E quando vieram encontrar o autor, e de imediato, com a chegada da polícia militar, ele já confessou que tinha sido ele o autor e que ele tinha feito isso. Na casa incendiada, foi encontrada esta cortina com a confissão do crime e um recado para a esposa. André se diz amargurado. Achava que a mulher só queria vê-lo preso. E que a culpa era dela pela brutalidade do crime. Ainda assinou love, a palavra amor em inglês. A gente vem juntando os pontos. Realmente foi uma vingança em cima da mãe. Foi uma vingança porque ela não aceitaria um relacionamento junto com ele. Ele também estava, parece que, desconfiado, que ela tinha outro, mas que a gente sabe que, pelo jeito, não tinha, não. André abusou e matou a própria filha para fazer a mulher sofrer. Se condenado por homicídio, estupro e incêndio, este maníaco pode pegar mais de 50 anos de prisão.